e aí galera beleza vou começar a fazer uma série de vídeos aqui falando um pouco sobre a moto que eu vejo que aqui no brasil pouquíssima gente fala sobre essa moto aqui que a iron 1200 então decidi começar a gravar uns videozinhos meus aí para compartilhar minha experiência que estou voltando com a moto ela é um ano 2019 eu tô tem quase um ano que eu tô com ela peguei ela em setembro do ano passado e também rodando com ela ela tá com quase 7000 km rodado já e vamos aí eu fiz uma minha viagemzinha ontem mini viagemzinha um passeio 150 km ontem não abasteci ainda a moto vou no posto ali agora dá um rolê vou passar no posto abastecer para ver a questão do consumo como é que ela tá então vamos lá dar um rolêzinho eu não tenho um microfone é outro microfone é aquele externo só está gopro mesmo que eu tô gravando na gopro e vai ficar meio ruimzinho o áudio no começo vai tá cheando um pouco aí por causa do vento tal mas depois eu providencio isso aí então vamos lá dar um rolêzinho aí pra gente ver como é que é que tá o caixa no consumo 150 km não entrou nem na reserva e aí Vamos lá. 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 Nós. Vamos lá. Aqui dentro da cidade Então assim, pra mim tá uma média boa Pra uma moto que é 1200 cilindradas Pra mim tá uma média excelente Agora sim, lembrando também que eu ando na manha Se eu pisar mais um pouquinho Como assim na época eu peguei a moto Eu andava um pouquinho mais forte também E o motor tava novo Ela já chegou a fazer Média de 13,5 13,9 13,8 Mais ou menos isso aí Isso também na época Antes da pandemia, né? No trânsito pesadíssimo e tal Parava muito, caro muito tempo parado, corredor e tal E isso aí Então pra mim o consumo tá massa Porque eu já vi vários vídeos aí A galera falando da 48 Tem gente que falava que ela não passava de casa 12 Mesmo você andando devagarinho e tal Na manha E a moto não passa dos 14 Aí eu não sei qual é realmente Mas pra mim a média que eu tô fazendo tá ótima Eu vejo a galera falando que essa é a média que a 883 faz E essa daqui é a 1200 Então pra mim tá de excelente tamanho E aí E aí Não 잘� Vi mais Mas não vamos parar nesse sinal não Que já são 10 horas da noite Um deserto da porra desse E eu não vou estar moscando não É só tem algum encontro ali de carro ou de moto Sei lá, tem uma galera ali reunida Tem carro antigo ali E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.